Um novo conceito em interiores chegou, olha o que Girino trouxe para toda a Xancherê e região. Tem como sempre deixar o seu carro muito mais lindo, com aquele toque especial que a nossa equipe especializada tem para você. A personalização completa é o que traz inovação e modernidade para o seu veículo. Cansado do comum, a nossa equipe está altamente qualificada e preparada para deixar o seu carro exclusivo, assim como esse. Não importa qual é o seu estilo ou qual cor lhe agrada mais, a nossa equipe está altamente qualificada para deixar o interior do seu carro muito mais lindo e único. Original ou personalizado, o lugar certo é Girino Estofados. Girino Estofados